Uh! Voa pra todo lado. Para continuar a construção do celeiro... Oi, incrível! Bird, a filha mais velha, se prepara para sua primeira caçada no terreno novo em Washington. Hoje eu vim treinar um pouco de tiro ao alvo porque eu vou sair pra caçar peru. É tudo novidade. Eu nunca cacei peru, eu nunca cacei um Washington, até a minha arma é nova. É muito gostoso estar aqui na floresta, disparando a espingarda e me preparando para uma caçada, porque faz muito tempo. Mas treinar tiro ao alvo também é uma necessidade. A gente não pode ficar enferrujado, principalmente tendo esse estilo de vida, porque a gente pode não ter um segundo tiro. Eu caço porque eu gosto de ser autossuficiente. Eu gosto de viver do que a terra me dá. E além disso, eu me sinto eu mesma caçando. É um jeito de me reconectar com a natureza. Na linha das árvores. Tá vendo? Caçando, eu sinto que o meu lugar é na natureza. Eu tento ser parte da floresta, eu tento virar praticamente um animal. Mandou bem, Zaz. Desculpa, viadinho, mas a gente precisa comer. Eu acho que assim eu fico com a mentalidade certa e aí eu consigo me sentir eu mesma. Eu vim aqui só para treinar caçar peru, mas eu aproveitei para me divertir um pouco e eu fiz uma obra de arte. É, deu certo. A peça que eu fiz com o tiro ao alvo ficou tão legal que talvez vire até uma tradição com os meus irmãos. Agora tá me dando vontade de vir com eles para fazer mais peças. Eu vou colocar mais umas cores também. Acho que um roxo, talvez um rosa para rain. Se isso fosse um peru, ele estaria bem morto, mas o tiro só explodiu a lata de tinta. Eu batizei a peça de peru. Achei que combinava, mesmo não tendo nada a ver com o peru. Com certeza é o tronco mais colorido que eu já vi. Tem algum animal respondendo? Após diversas horas rastreando sua presa, Birdie Brown desce o vale em busca de um peru que está respondendo aos seus chamados. Tá quente. Mudar para Washington já foi um desafio. E caçar nessa região é um desafio à parte, porque tem animais que eu nunca casei. E eu não sei nada sobre eles. Parece o Ali. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que se adaptar. Eu tô tendo que me adaptar ao terreno, ao calor e a esses animais que eu não conheço bem. Mas seria assim em qualquer lugar. Essa é a primeira vegetação que eu reconheço, porque também tinha essa flor lá no Alasca. Então é bom reconhecer uma flor comestível. Eu já andei bastante. Então vou fazer mais uns chamados pra ver se eles estão por aqui. Não tem cobertura das árvores. Quando a gente vai caçar, seja o que for, precisa ficar escondido. A gente tem que ficar nas árvores. Mas aqui as árvores são muito espaçadas e não tem nenhuma cobertura. Eu tô tentando ir de árvore em árvore, apesar de ter uns espaços no meio, que é uma droga, mas fazer o quê, né? Que estranha. Eu não tô mais ouvindo ele. É meio frustrante. Eu sei que tem perus por aqui, mas eu não vi nenhum, eu não peguei nenhum, mas eu tenho certeza que eles estão por aqui. Eu ouvi, mas agora que eu sei que não dá pra achar comida, mesmo se as estradas alagarem ou quando alagarem, eu não vou me importar de deixar a caçada pra ajudar no celeiro. Da próxima vez, acho que vai ser melhor se eu acordar super cedo. Assim, eu acho que eu vou ter mais chances de achar um. Mas uma hora eu vou pegar um peru. Eu vou pegar um peru.